O meu poliedro é incrível, é muito legal, a gente aprende de várias formas, a gente brinca ao mesmo tempo, se diverte rindo, tem Minecraft, tem várias coisas, aula de inglês é legal, a gente só não fica no livro. A gente se diverte aprendendo as coisas. E eu também gosto muito dos eventos com a família, é uma oportunidade para me aproximar mais da minha família, é bem legal. São as aulas de apoio, porque eu acho que lá eu consigo tirar minhas dúvidas melhor e os professores me explicam de uma forma diferente do que eles explicam para todo mundo, então para mim é muito mais fácil e muito melhor. Tem um apoio muito grande para os alunos, seja pelo PMAIS ou pelos plantões de dúvida ou de redação, que ajuda muito na hora de estudar. O poliedro é também um apoio pedagógico, desde os inspetores até os coordenadores, que te ajudam a ser tanto um aluno quanto um ser humano melhor, desenvolvendo todas as suas capacidades sociais também. É um poliedro lindo, emocionante, que acolhe as pessoas de uma maneira muito especial e que traz uma leveza de estar na escola, uma felicidade, momentos incríveis que a gente passa aqui. O meu poliedro são os professores. Eu acredito que eles são uma das minhas maiores bases estando aqui dentro, porque mesmo que a gente tenha alguma dúvida muito boba, eles ainda assim vão lá e tentam te explicar da melhor forma possível. Poliedro! O meu poliedro é a minha base de estudos, pois a orientação pedagógica é excelente e vai me fazer cursar a faculdade que eu quero. O meu poliedro é aquele que está sempre aqui para mim. Poliedro! 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 Poliedro!